Muito bem, e eu já fiz um vídeo falando sobre as coisas que eu acho positivas em Resident Evil 5, mas agora chegou a vez de falar sobre as coisas que me fazem crer que Resident Evil 5 é, sem sombra de dúvidas, o pior jogo da franquia. Na posição de número 1, nós temos a nossa querida e adorável Sheva Alomar. Mano, a Sheva, ela tinha tudo pra ser um personagem incrível. A personalidade dela é legal, a história dela é legal, e nunca vale se esquecer de que boa parte da história de Resident Evil 5 é sobre a Sheva tentando vingar o seu próprio povo de uma ameaça terrorista. Ela perdeu o pai, se não me engano, uma parte da sua família, graças a ataques terroristas, ou melhor dizendo, ataques bioterroristas, e foi isso que a incentivou a entrar na BSAA, pra conseguir livrar o mundo desse tipo de ameaça. Mas apesar disso, apesar de ser um personagem com potencial incrível, a Sheva tem um grande e enorme problema que praticamente estraga a experiência do jogo. E esse problema é a sua inteligência artificial, que meu Deus do céu, meu Deus do céu, essa mulher é muito burra e a culpa nem é dela, isso que é o mais triste de tudo. Vamos lá. Um dos grandes pontos do Resident Evil 5 foi que você não precisava enfrentar o medo sozinho, isso tá escrito até na capa do jogo, eu tenho a capa desse jogo e tá escrito isso, você não precisa mais enfrentar o medo sozinho. Só que agora, além de enfrentar o medo, que quase não tem nesse jogo, você tem que enfrentar a ira, né, porque a Sheva, ela é muito burra. Além dela ficar dando o tiro à toa, nunca mirando bem, sempre gastando uma quantidade infinita de balas, ela gasta os seus itens de cura sem necessidade, ela toma dano sem necessidade nenhuma, por pôr a burrice, e no final do jogo, ou melhor, durante todo o jogo, você tem que lutar, não só contra os inimigos, mas também contra a sua parceira, que praticamente quer acabar com a sua paciência e vontade de jogar o jogo até o final. No item de número 2, nós temos os nossos famigerados inimigos armados até os dentes. Oh boy, vamos lá. O Resident Evil 5, ele é uma continuação direta do Resident Evil 4, no qual nós temos os ganados, que são inimigos que têm uma certa inteligência. Inteligência é essa que permite a eles que manuseiem alguns tipos de armas. Só que geralmente são armas brancas, são coisas que os inimigos só conseguem te atacar à curta distância. Com exceção de um único personagem, o JJ, que ele tem literalmente uma Gatlinga, mas aí a gente considera ele como um tipo de boss, então é algo que é bem particular. Mas no Resident Evil 5, mano, a partir de certo momento, todo inimigo que você encontra tá armado com uma AK. Todo inimigo que você encontra tá armado com uma AK. Então, em vez de ser um jogo de sobrevivência, um survival horror, vira um Call of Duty da vida, porque vira literalmente troca de tiro. E, mano, mano, o que esses caras tinham na cabeça? Sério, de verdade. Eu joguei o jogo recentemente, né? E pra mim o jogo tava até bacana até chegar nesses inimigos. Quando chega nesses inimigos, o jogo... Mano, fica uma coisa realmente horrorosa. Eu realmente perdi a vontade de... Melhor, eu realmente perdi boa parte do prazer que eu tava tendo jogando ao chegar nessa parte. O nosso terceiro ponto negativo, ainda na linha sobre os inimigos, é o fato desses inimigos não serem nem um pouco marcantes. Vamos lá. O Resident Evil 5, como eu já falei, ele é uma continuação direta do Resident Evil 4. E ele acabou pegando muito dos inimigos que a gente tem no Resident Evil 4. Pra vocês terem uma noção. Os Madin, nada mais que são ganados com skins diferentes. Porque os inimigos são praticamente os mesmos. São literalmente a mesma coisa. Só mudar a skin porque o jogo agora se passa na África. Além disso, nós temos aquele Madin de Serra Elétrica que nada mais é que um Doutor Salvador sem grife. Porque, mano, o Doutor Salvador me deixava bolado. Até hoje esse cara me deixa muito bolado. Mas o Madin de Serra Elétrica, sinceramente, tanto faz quanto tanto fez. Ele só é chato porque ele demora muito pra morrer. Então eu não gosto desse cara. O Doutor Salvador é muito melhor. Fora que ele é doutor, né? Então, tem doutorado, tá um nível à frente. Mas as semelhanças não acabam aí. Meu Deus do céu, né? Tem muito mais. A gente tem também os Madinis de Gatlingan. Que literalmente são JJ do Resident Evil 4 um pouquinho diferentes. O cara é literalmente o mesmo cara. Eu, na minha imaginação, eu costumo pensar que é todo mundo da mesma família. Aí isso faz tudo um pouco mais de sentido na minha cabeça. Partindo agora pros chefes, né? Nós temos o Indesu, não sei como é que fala o nome desse bicho. Que é literalmente o El Gigante com barba. E que tanca muito mais dano. Porque o El Gigante é um inimigo que você derrota com certa facilidade até. Mas a versão dele do Resident Evil 5 você tem que literalmente meter muito e muito tiro de ponto 50. E cara, esse cara é resistente. O Irving, a forma dele, mutante, né? Que a gente enfrenta num barco. É muito parecida com o Salazar. E, puxa vida, os dois, vamos lá, eles são bem parecidos. Mas a execução dos dois é muito diferente. O Irving é chato. Ele é sem graça. Ele não é nem um pouco marcante. O Salazar, além de você ter toda uma história com ele. Um histórico recente com ele. Você tem raiva dele. A transformação dele é bem mais interessante. A gente forma um chefe bem mais interessante pra falar a verdade. A luta contra o Salazar é muito mais legal do que a luta contra o Irving. Você fica lá naquele barco atirando que nem um maluco até matar ele. Mas além desses inimigos que são literalmente um Ctrl-C, Ctrl-V. O resto dos inimigos novos do Resident Evil 5 são bem tanto faz, tanto fez, sabe? E aqui vai um destaque pro tal do Uroboros. Que no final das contas chega a ser o tipo de inimigo principal, digamos assim. Que nada mais é que um monte de tentáculo preto com núcleos vermelhos que são fracos contra o fogo. E tipo, é muito sem graça, sabe? É pouco criativo. Parece mais um rentão. Então, do começo até o final do jogo você tá literalmente jogando, tá lutando contra um rentão. Então, é... Não, nem um pouco legal. Vale ressaltar aqui uma pequena exceção. Que é aquela barata chata, aquele Reaper nojento. Que esse cara, sim, é marcante. Talvez pelos motivos errados. Talvez. Mas certamente você tem raiva. Você que jogou esse jogo tem raiva daquela barata nojenta. Que te mata com um golpe se você der mole. Mano do céu. Como que eu odeio esse bicho. E é exatamente por isso que eu nunca vou conseguir esquecer aquela desgraça daquela barata miserável. E por fim, nosso item número 4. É a jogabilidade defasada do Resident Evil 5. A gente já viu no item anterior. Que o Resident Evil 5, ele pegou muitas coisas emprestadas do Resident Evil 4. Talvez até em função do grande sucesso do antecessor. Talvez eles tivessem a ideia de, pô, vamos fazer um jogo parecido com o 4. Que deu certo e vai dar certo de novo. É... Mas um pequeno spoiler. Não deu tão certo assim. O Resident Evil 4, ele tem aquela jogabilidade que todo mundo sabe. Você não consegue mirar e andar. Só que apesar disso, a jogabilidade do Resident Evil 4 é extremamente prazerosa. É muito gostosa por algum motivo que eu não sei explicar. Mira na cabeça, atira na cabeça, chega perto, chuta a faquinha e repita até matar os inimigos. Por alguma razão, isso é muito prazeroso. E no Resident Evil 5 não funciona dessa forma. Eu não sei o porquê. Não sei o porquê não funciona tão bem. E mais do que isso, né. O Resident Evil 4 foi lançado em 2004, se eu não me engano. E o Resident Evil 5 foi lançado em 2009. São 5 anos de diferença. Ou seja, aquilo que era bom em 2004, não necessariamente era bom em 2009. E spoiler, de novo, realmente não era. Em 2009, aquela jogabilidade era muito travada. Era muito ruim de se jogar. Nós já tínhamos jogos que tinham uma liberdade muito maior pra você conseguir fazer algo tão simples. Quanto mirar e atirar. E quando a gente joga o Resident Evil 5, a gente fica meio que com aquele sentimento de... Cara, por que isso aqui é assim? Por que é tão travado? Meu Deus do céu. Parece que estão literalmente te segurando de alguma forma. De uma forma artificial. E isso é algo que você não sente nem um pouco no Resident Evil 4. Mas enfim, essas foram as quatro coisas que eu simplesmente odiei no Resident Evil 5. E eu sempre fico na guarda dos comentários de vocês. Diz aí o que você acha que nesse jogo tem de ruim. Ou que tem de bom, tá valendo qualquer coisa. Valeu, falou e é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho